O tenista Novak Djokovic foi libertado na Austrália após cinco dias detido por não ter se vacinado antes de entrar no país. Na Sérvia, a família do número um do ranking mundial comemorou a decisão. Para mim, esta foi a maior vitória na carreira dele, maior que todos os Grand Slams. O irmão do atleta ainda afirmou que Djokovic já pôde voltar a treinar após deixar o centro de detenção, onde ficou por cinco dias. Mas os familiares encerraram a entrevista coletiva ao serem questionados sobre a alegação de que o tenista testou positivo para a covid-19 em 16 de dezembro. No mesmo dia e no dia seguinte, o Sérvio participou de eventos públicos em Belgrado. No Twitter, Novak afirmou que está feliz e grato depois da decisão de anular o cancelamento de seu visto. Fãs do atleta se reuniram para comemorar a decisão judicial e a polícia chegou a usar spray de pimenta para dispersar os manifestantes. O atleta venceu a primeira batalha, mas um advogado do governo advertiu que o executivo ainda pode expulsar o tenista do país. Palavra! 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 O que é isso?